Música Termina no dia 31 de outubro o prazo para que o cidadão cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha consiga obter pelo menos 100 notas fiscais em seu extrato de compras e ter automaticamente o desconto de 5% no IPVA 2015. Valem as notas das compras realizadas a partir de 1º de novembro de 2013. A Secretaria da Fazenda explica que este desconto é acrescido aos descontos de antecipação de até 3% e do motorista de até 15%. O extrato de compras pode ser consultado no menu Minhas Notas após efetuar login no site do programa NFG. Quem não é proprietário de automóvel e for cadastrado no NFG poderá participar automaticamente de um sorteio extra exclusivo para os não proprietários de veículos. O critério é o mesmo. O cidadão precisa ter 100 notas fiscais em seu extrato no dia 31 de outubro. Neste sorteio extra serão distribuídos 5 prêmios de R$ 20 mil e 18 mil prêmios de R$ 50 mil. O cidadão que possuir veículo poderá participar deste sorteio especial desde que abra a mão do desconto do IPVA, opção que deve ser realizada no site do programa. O cidadão pode visualizar a quantidade de notas e os resultados dos sorteios, entre outras informações, sobre o programa do aplicativo NFG, disponível na loja virtual do Google. O programa conta com mais de 1 milhão de cadastrados. Mais informações podem ser obtidas no site da Nota Fiscal Gaúcha, que é nfg.cfaz.rs.gov.br E na página do programa, no Facebook.